Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Simplício e o objetivo desse vídeo aqui é explicar a utilização de um software muito importante que vai ajudar você que tem um comércio, que tem uma empresa a notificar a sua equipe, a sua equipe de segurança quando acontecer algum roubo, algum assalto e que você deseja disparar um alarme silencioso. Esse software é chamado Alerta e ele é composto basicamente por dois programas, sendo o primeiro programa onde você vai instalar na estação remota e vai fazer uma configuração simples por meio de teclas de atalho no seu computador. Então você vai digitar uma sequência, vai escolher uma das opções de teclas de atalho e no momento que você presenciar algum assalto, algum, né, de repente acontecer qualquer problema desse porte, né, você pode disparar um alarme silencioso simplesmente pressionando as teclas, né, seguindo aquela sequência das teclas de atalho que previamente foi configurado. A partir desse momento, as pessoas, né, como seus amigos, os gerentes, as pessoas tomadoras de decisão ou a sua equipe de segurança, vai receber no seu computador, tá bom, uma notificação. E essa notificação vai avisar exatamente qual foi a estação em que disparou esse alarme silencioso. Então você pode, a partir desse momento, né, avisar, notificar a ocorrência do assalto. Então, basicamente, esse programa, ele é composto por dois softwares, que é esse software que ele tem a responsabilidade de ser aqui a estação, aonde nós temos uma chave, essa chave basicamente é um número que vai identificar a estação. Em seguida, nós podemos escolher qual é a tecla de atalho, né, do computador que nós desejamos disparar a notificação. O nosso terceiro campo passa a ser a mensagem que você deseja enviar, como, por exemplo, informando qual é o usuário, né, daquela estação no momento, por exemplo, ou até mesmo qual é a estação que está notificando. Lembrando que todas essas informações que estão ocorrendo, elas vão ser trafegadas pela internet. Então, não importa se a estação está na loja A, B, C, na cidade A, B, C, não importa. O importante é que as pessoas vão ser notificadas aonde elas estiverem no mundo, afora aí, visto que todo o processo de tráfego de informações acontece por meio da internet. E a última opção é onde a gente vai dar start aqui no serviço. Então, olha só, por exemplo, eu tenho aqui essa chave, né, então isso aqui é o terminal, né, onde a pessoa vai estar trabalhando lá e se por acaso ela notificar, perceber algum assalto, alguma coisa, ela pode executar essa sequência. A sequência que eu configurei aqui a princípio foi a tecla Ctrl, Alt e M, tudo bem? E agora, obviamente, vai existir um outro computador, né, aonde vai ter esse software aqui instalado. Esse aqui agora é um outro software instalado aí, né? Então, basicamente, a gente precisa digitar a mesma chave, né, de identificação aqui do sistema, de um para outro. Vamos colocar assim, ó. Então, eu vou digitar aqui, ó, EFTXASOK. Vamos adicionar essa chave, salvei e o sistema já está em funcionamento. Quando você pressiona aqui essa opção e ele mostra aqui para você que o serviço está rodando, você já pode minimizar aqui a tela. O serviço de monitoramento também, você pode minimizar. E a partir desse momento, se por acaso acontecer a incidência de nós pressionarmos a tecla Ctrl, Alt e M, automaticamente vai ser... Tudo bem? Então, o programa, basicamente, é assim que funciona. Um sistema muito simples e eficaz aí para se trabalhar. Na nossa próxima versão que nós estamos já trabalhando para fazer o lançamento, nós teremos a possibilidade de utilizar botões físicos, né? Então, vai existir uma placa eletrônica que vai ser conectado propriamente no computador estação, tá? E aí, a partir desse momento, a pessoa pode fazer um acionamento físico por meio de um botão localizado embaixo da mesa, na parede, em algum lugar, aonde permaneça discreto ali e só a sua equipe, só o seu pessoal tem conhecimento. Beleza? Então, é isso aí. Faça download do software, tá aqui, ó. Você pode fazer o download do software agora mesmo e já começar a trabalhar aí no seu computador, beleza? E na sua empresa. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.